Agora vamos contar a piada de ignorância, né? Quando se fala em ignorância, a gente lembra logo do Seu Lunga, né? Não será? Seu Lunga estava sentado num ônibus e ao lado dele uma cadeira vazia. Chegou um camarada meio desavisado e disse, Seu Lunga, tem alguém sentado aí com o senhor? Ele olhou assim pro lado e disse, se tiver, eu tô seco, não tô vendo? Aí Seu Lunga tava coçando a cabeça por cima do chapéu, né? Se costuma que as pessoas mais velhas têm. Aí um curioso chegou e disse, Seu Lunga, se o senhor pra coçar a cabeça, não tira o chapéu não, né? E se tu pra coçar a bunda, tira a calça? Seu Lunga tinha uma oficina, quando de repente chegou um vizinho lá e disse, Seu Lunga, o senhor tem um parafuso desse tamanho aqui? Seu Lunga disse, tem nessa caixa aí? Tem uma caixa de um metro de profundidade e um metro de largura, só parafuso. O cara mexeu, mexeu. Tem não, Seu Lunga? Tem, procure. Aí ele mexeu. Tem não, Seu Lunga? Mostra aqui o parafuso. Seu Lunga pegou o parafuso e misturou nos tenta-chutos. Olha aqui o parafuso, rapaz. Eita, Seu Lunga, me dê. Me dê não, misturou os dentes. Procura. Seu Lunga ia saindo de casa de manhã cedo e encontrou com o vizinho. O vizinho curioso disse, Seu Lunga, pra onde o senhor vai essa hora? Diz, eu vou pro enterro do Chico. Oxi, o Chico morreu. Diz, não, a família se reuniu, vai enterrar ele vivo mesmo. Seu Lunga tinha um carro, levou o carro pra oficina, pra consertar. Chegando lá, o mecânico, examinando o motor, perguntou, Seu Lunga, esse carro do senhor ronca muito? Não sei não, ele dorme na garagem. Chegou um cara numa moto, na oficina do Seu Lunga. Aí disse, Seu Lunga, eu comprei essa empestada dessa moto. E ela só anda na segunda, Seu Lunga. Pois aproveite, que amanhã é terça. Seu Lunga tinha uma casa pra vender. Chegou um rapaz interessado e perguntou, Seu Lunga, lá na frente da sua casa, Passa energia, passa. Passa água, passa. Passa telefone, passa. Passa ônibus, não, ônibus não passa não, que é uma casa não, uma garagem. Um amigo do Seu Lunga encontrou ele no meio da rua, caminhando. Aí disse, Seu Lunga, por onde o senhor anda, nunca mais encontrei o senhor. Seu Lunga, por o chão, não aprendi a voar ainda. O cara encontrou o Seu Lunga chupando picolé no meio da rua. Aí disse, mas Seu Lunga, o senhor chupando picolé no meio da rua. No meio da rua. Disse, agora eu tenho que comprar uma casa pra poder espalhar no colécio. Seu Lunga tava consertando o telhado da casa, né? Quando de repente, parou um curioso, embaixo, e perguntou, Tá retelhando a casa, né, Seu Lunga? Disse, não, tô fazendo um alicerce, não tá vendo, não. Seu Lunga chegou na oficina que consertava bombas, né? Aí chegou com uma bomba d'água quebrada. Quando chegou, o idiota foi e perguntou, Trouxe pra consertar, Seu Lunga? Disse, não, trouxe pra passear. E Lunga não era ignorante. Isso que o povo conta já virou folclore. Lunga era o tipo do cara que não aguenta pergunta besta. Porque nós estamos fazendo muita pergunta besta. A gente pergunta uma coisa pro povo a responder outra. No meu tempo, a gente passava muito tempo pra aprender a ler e escrever. Hoje, os meninos com quatro letras falam uma frase. Um K, um D, um V e um C. Cadê você? Meus anos de estudo não tão valendo nada. Primeiro e segundo grau foi oito anos. Hoje tem nos postos. Primeiro e segundo grau em quinze dias, aprovado pelo MEC. Lunga tava certo. Em todo canto tem um Lunga. O meu é Miro, pai de Vicente. Não gosta de dar informação. Ele disse, Zé, eu não gosto de dar informação. Porque o cara perguntou, onde é rua tal? Aí você diz, vai em frente, dobra a primeira. Tem uma barraca de esquina. Quando você termina de explicar, tem outra pessoa. Ele diz, olha, onde é que fica? Pergunta de novo. Então, se ele perguntou de novo, não acreditou em mim, eu não ensino. Miro, vem. Numa caminhonete C10, sem ar-condicionado. Chuva lá fora, calor dentro do carro, dois dedos do ouvido aberto. Para no sinal. Um cara no carro de lado. Quero falar com o senhor, não sei o quê. Ele entronchou logo a cara. A mulher disse, deixe de onda. Você viu o rapaz querendo falar com você? Aí ele vai, baixa o vidro. O que é? O cara disse, o senhor sabe onde é que fica a rua Duque de Caxias? Ele disse, sei. Aí ele subiu o vidro. Aí a mulher pegou o ar, né? Deixe de ser mal educado. Ô velho bruto. O rapaz queria saber onde era. Ele disse, queria não. Se ele quiser saber, ele perguntava, onde é? Ele perguntou, não. Ele perguntou se eu sabia. Saber eu sei. E foi aquela confusão. Chega em casa o telefone convencional. Trim, trim, tocando ele. Na orelha, o cara do outro lado. Alô? Quem tá falando? Ele disse, você. Eu ainda não disse nada. A mulher vem lá de dentro fumando numa cuia. Velho ignorante. É melhor você sair de casa. Vá pra lá que eu não lhe aguento. Começou a chover. Que agora chove e estia. Chove e para. Deu uma chuvada. Mira, abriu o guarda-chuva. A mulher lá dentro. Vai sair nessa chuva. Ele fechou o guarda-chuva. Ele disse, eu não vou mais não. Vou deixar pra sair na outra agora. É, piada de seu lunga. Pense num velho ignorante. Seu lunga, Juazeiro do Norte. Às vezes as coisas atribuem ao seu lunga. Nem é tudo que ele faz. Não é, mas dizem o que ele faz. Não sei. Se eu não fui com tempo de jovem, 18 anos. Foi servir a marinha. Chegou na marinha, o cara disse. O senhor sabe nadar? Não sei não. Como é que o senhor sabe nadar? Pra que você via a marinha? Aí é. Quer dizer que se fosse que vieram, o Norte tinha que saber voar, é? Não tem navio, não. Seu lunga, chegou na porteira da casa dele. Parou. Desceu do carro. Não foi abrir a porteira. Esqueceu a chave. Esqueci a chave. Essa droga. Esqueci a chave. Droga. Aí foi voltando a pé pra buscar a chave. Seu lunga, você não vai voltar de carro, não. Vai a pé. Porque esqueceu a chave. Foi eu, não foi o carro. O velho é tão ignorante. Pense. Ignorante. Ele levou uma queda. O cara chegou. Seu lunga, você levou uma queda. Isso aqui é um copo com água. Não, ele veio uma queda. Não comi doce. Pense no ré ignorante. O cara que eu trouxe. Seu lunga. Pra onde o senhor anda? Pelo chão. Não aprendia a voar ainda. Ele tava na casa dele. Ele tava numa pé, naquela cadeira. Tinha um cachorro tava ao lado. Deitado ao lado. O cara foi entrando, olhou pra ele assim. Seu lunga. Seu cachorro morde. Morde não. O cara foi entrando no cachorro. Mordeu o cachorro. Ai, seu lunga. Você falou que o seu cachorro não morde. O meu isso aí, não é meu? Seu lunga chegou no bar. Pense o velho ignorante. Ele disse. Me dê. Bota pra mim uma cerveja. E o disco, Luiz Gonzaga, vai me ouvir. Eu não posso colocar o disco pro senhor vice. Por quê? Porque meu sogro morreu ontem. E ele levou o disco, hein? Olha que aí, rapaz. Eu também não posso vender a cerveja. Porque tá sem energia. Eu quero a cerveja. Ele não ia choque, não. Seu lunga veio andando no meio da rua com um chapéu de massa que ele tem preto, bonito. Ele vinha coçando a cabeça por cima do chapéu. Eu falei, seu lunga. Coçando a cabeça por cima do chapéu, seu lunga. Você não tinha um chapéu, não? Pra coçar a cabeça? Não. Pra você coçar a bunda e tirar as calças? É. Seu lunga mora em Juazeiro do Norte. De Juazeiro a Fortaleza são mais de 500 quilômetros. Ele pegou o ônibus de Juazeiro a Fortaleza, sentou. O lado que ele tava, o lado dele tava vazio. A cadeira tava vazia. Chegou um cara, olhou pra ele assim e disse. Tem alguém sentado aqui? Ele disse. Pai, se tiver, eu tô certo. O cara perguntou assim. Qual é o lado do sol, hein? Lá de fora. Vixe, é seu lunga. É uma viagem, né, seu lunga? É, rapaz. Vou lá pra Fortaleza. Ah, o senhor não vai pra... O senhor vai à Fortaleza. Não é praia. Ah, o senhor não mora lá? Tá certo. Na volta, o senhor lunga pegou o mesmo ônibus. E o cara senta ao meu lado. E aí? É. Eu vou a Juazeiro. Aí não é a. Aí é para Juazeiro. O senhor mora lá. Vixe, agora eu tô com dúvida. Por quê? Eu não sei se eu mando de você. Ah, bit. Opa, bit. Ah, bit.